E aí pessoal, beleza? Magma, Gameplay aqui no canal, trazendo novamente pra vocês o Uncharted 4 com a continuação pra vocês direto aqui no episódio 17, na saúde e na doença, né? Nos episódios passados, a gente descobriu que o Sam tava mentindo pra nós, que ele não tá sendo futeado nem nada que ele e o Eve estavam trabalhando junto para capturar, capturar não, para encontrar o tesouro, né? do Avery, só que o Sam resolveu trair ele pra tentar buscar nós, né? E aí teve o flashback dos dois irmãos lá na mansão E é isso, então, estamos junto com a Helena com nós, né? Depois do Eve ter baleado a gente Então vamos dar continuidade aqui, galera Lembrando você que não é inscrito, já se inscreva no canal deixa seu like pra fortalecer o canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui, beleza? Então, bora lá Botão errado, como sempre Então vamos Então, faz tempo que tá aqui? Na ilha? Há algumas horas Você viu a colônia? Eu vi, lá de cima Incrível, né? Eu não fiz o passeio completo Eu tava querendo achar você comigo Certo Cara O Sully te contou qual é a desse lugar? Olha essa iluminação, mano, que da hora Sim Harry Avery Quatrocentos milhões Doze fundadores Centenas de colonos Algo do tipo É, acho que isso resume bem Eu tive tempo de sobra no voo Cara, é muito bonito A One Shark Você é louco, né? Nossa Isso é um elevador? É o que parece O Avery recrutou os melhores engenheiros da época Deve ter usado pra levar o suprimento dos rios acima É, é bem provável Será que por acaso a gente vai encontrar algum tipo de resistência aqui? Não sei se é pra cá mesmo Só tô seguindo um caminho aqui Que provavelmente não é Nate, olha Tem uma passagem ali em cima O que é? Ali tá seu carro Só tem que chegar até lá E aí, o que você acha? Qual o caminho? Vamos dar uma olhada Ah, tá Ah, é alto demais Vamos achar outra subida Deve ter alguma coisa por aqui Ah, refrescante Vamos escalar os pontinhos aqui Ali será Ali Vamos lá Eu posso te dar um impulso Ótimo Nossa Viu, 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 viu Eu não vou conseguir subir Ah, tá Acha que tem outra forma de subir? Ah Olha, tem um caminho aqui Tem uma passagem por ali Eu tento achar algo que eu posso usar Tá Eu achei uma coisa Peraí Tão chato Um barco Um barco Não vai funcionar Vai sim Vai sim Aí Ele tá pega Pula, 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 pula Ah, sacanagem Bem ferrado Ah, tá tudo sob controle Tenta subir de volta aqui Sim, sim Beleza Ney, consegue achar uma saída? Parece sem saída Talvez o elevador ainda funcione Duvido Ele tem 300 anos Tem o desgaste do tempo Vai saber se isso sequer já foi... E pensar que isso ainda funciona é... É incrível Ah, não foi falar Ah, eu te encontro no topo, eu acho Ah, é pra isso Não foi destruction Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 A arca tem arma. Quase que eu morri, pô. Pula, 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 pula. Vamos continuando aqui. Você viu alguma saída? Rio acima. Tem uma abertura perto da cachoeira. Pra cima, mas... Não, tem pra baixo. Só tem aqui. Só deve ser aqui. Ah! Imagina aqui, peraí. Cheguemos. O que foi isso? Vamos lá pra cima. Olha só esse elevador aqui. É enorme. É, acho que New Devon fica no topo. Então vamos subir. Então uma dúvida. Por que o Rafe Adler quer o tesouro do Avery? Ele não precisa de dinheiro. Ele quer a glória. Não quer ser conhecido como o cara que só é rico por causa da herança. Desistir não é uma opção pra ele. O Rafe é perfeito pra Shoreline. Ele precisa da força bruta e ela do dinheiro. Não precisa, mas eles parecem bem das pernas. A Shoreline se envolveu em guerras civis que não renderam o esperado. A Nadine herdou a bagunça do pai. Ela deve contar com isso pra poder voltar pro jogo. Esse dia, acho que agora ele não vai pra cá. Calma aí. O cara é muito da hora de dirigir pro Egipto. Ah, essa estrada continua do outro... Vamos procurar um caminho. Cuidado! Olha o... Nossa, saco. Cara, deve ter sido muito louco isso aqui nos dias de glória. Quando tava construindo ou funcionando mesmo. Cuidado! Até aqui tudo bem. Vai subindo e corre. Você poderia escrever um artigo incrível sobre isso. Poderia. Mas ninguém acreditaria nele. Ah, eu também daria pra tirar fotos. Eu não trouxe a câmera. Deveria ter trazido. Então, por que você acha que o Sam não veio logo até você, depois do Rafe tirar ele da prisão? Eu acho que ele queria juntar as pistas que o Rafe tinha sobre o Avery antes de cair fora. E ele precisava de tempo pra criar aquela... Ah, ou seja, se eu tivesse prestado atenção... Tá, já sei que o carro tem que ficar aqui. Tá, vamos pra cá. Tá, quer que trazer o carro aqui. Primeiro ela vai ter que derrubar tudo, pra depois vir pro carro aqui e poder descer isso mesmo. Ah, tô vendo lá o negócio lá. O que é que isso faz? Vamos descobrir. Não. Não. Bom, isso não funcionou. A roda de galo já parou. Mas isso não ajuda muito. Tá bem, vamos tentar outra coisa. Não. Isso aí. O que você achou? Acho que agora dá pra subir. Valeu. E qual o que eu acho? Para cá, acho que agora ela puxa lá com o carro, aí para para a gente poder atravessar. Opa, nossa. Eu vou soltar o guincho agora. Ok. Vou trazer o carro até o elevador. É uma boa. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Deu certo? Lá vamos nós. 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 E agora? Acho que eu preciso. Ah, deixa para lá. Tá bom. Fodeu. Fica no chão, se protege atrás do carro. Fica no chão. Você está empatada! O que é isso? O cara de lança foguete, não sei como destruir isso aqui O cara de lança foguete, não sei como destruir isso aqui O cara de lança foguete, não sei como destruir isso aqui O que é isso, bosta? Rápido! Vamos, anda, Ney! Tá, pega! Meu Deus! Você tá bem, Ney? É. E aí, vamos? Você dirige. Tem certeza? Você tá indo bem. Depois de tudo, preciso descansar. Bem, definitivamente merecido. Rapaz. Então, tava pensando, toda essa engenharia e arquitetura não são baratas. Você acha que sobrou algum tesouro? A gente tava pensando nisso. É, também, né? Deve ter ficado caro pra caramba quando foi esse lugar. Então, vamos nessa. Eu acho que tem mais pedra aqui. Onde será que tem? Vamos, segura aí. Corrente, você tá levando? Ah, isso. Eu voltei a controlar. Estamos chegando. Você não lembrou de trazer outra muda de roupas, né? Lembrei. Que bom. Estão no avião. Que ruim. A represa. Dá pra passar pela comporta. Ah, tá, 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 tá. Oh bosta! Lá vamos nós! E como que eu vou subir lá? Eu já estava lá, na verdade, só que eu acabei pulando, peraí, vamos lá de novo. Peraí que eu volto lá, a gente tenta de novo, peraí. Nossa, eu não tinha imaginado. E atrás da porta número 2. Eu acho que vai crescendo água. Parece que aqui está limpo. Mandou bem. Bora lá. Beleza. Vamos tentar, né? Não. O que houve? Muita lana. Eu vou dar a volta. Dá a volta? Então vamos lá. Olha, talvez dê para subir por ali. Uma boa. Agora vai na chaca um pouco. Olha isso. E segura! Conseguimos! Aparece surpresa? Talvez um pouco. E subimos. E subimos. Para trás, né? Até agora conseguimos todos. O que significa que dá para esperar algum desastre. A roda hidráulica funciona, é um bom sinal. Ei, me dá uma ajudinha aqui? Eu seguro. Vai pegar o carro. Meu Deus, que negócio de pesar. Ok. É tudo ou nada. 3x3. Essa mecânica de pirata é demais. Cara, a maquilena não é muito bonito. Está uma chaca de meio. Olha isso. Olha essa aída, mano. Gigantesca. Parece um cartão postal. É libertário. Venha apreciar a bela paisagem. E participe de tiroteios mortais. Afinal, por que você mudou de ideia? Hã? Você disse que quase não voltou. Bom, eu não podia ir embora porque você estava em apuros. E sabe, tem o lance dos votos de casamento. Na saúde e na doença. É. Na saúde e na doença. Aqui. Aqui. Me ajuda aqui. Certo. Ok. Olha, mesmo que você pense que está me protegendo, você não tem o direito de me tratar assim. Não importa o que seja, você deveria vir até mim para a gente resolver o problema. Juntos. E equipe. Eu sei. Eu sei mesmo, só que... Eu, eu, eu... Quer saber? A gente precisa focar. Vamos deixar isso para depois. Próxima parada, o New Death. O Death já acabou, né, filho? Olha esse lugar, mano. Tipo, jardim. Olha lá as estátuas. Caraca, velho. Mano, olha a mão. Música, mano. Não vendo que da hora esse lugar. Não vendo que top sonando, mano. Na era deles. Cara, olha o jardim. Deve ter sido caro pra caralhar. Olha a estátuas aí do Death. Ei. Helena. Nate. Estamos aqui, Sully. Onde você está? Ainda estou voando. Vi vários veículos da Shoreline indo para o norte. Vamos ver eles em breve. Vocês dois estão bem? Alguns obstáculos, mas... Até agora tudo bem. Beleza, então. Mantenha o contato, ok? Não desce de notícias nunca coisa boa. Vamos tentar. Cambio e desligo. Ah. Ah. Deve ser do outro lado da ponte. Museu. Ah. 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 A gente está indo para a cachoeira. Não dá. A correnteza é muito forte. Se prepare. Nate. Mas estava quase. Nate. Ali. Podemos escalar aquelas pedras. Beleza. Vai, vai. Vamos. Ah, bem. Ah, tá. Já estou indo. Já estou indo. Ah, rapaz. Olha isso. Eu estou indo. Ah, meu pai. Ah, qual é? Aqui, rápido. Te peguei. Não tem um dia de sorte. Bom, o carro já era. É. Antes eles já chegaram no jardim, já estão chegando. Não estava tentando te proteger. É que, é que eu prometi que não faria mais isso na vida. Nós prometemos. É, mas eu não cumpri. Eu não te contei porque eu tinha medo. Medo de quê? Perder você. Acho que eu estava... Acho que eu estava... Me protegendo. Sabe? Temos muito pela frente ainda. É. Vamos em frente. É. Por aqui. Caralho. Olha esse espaço aberto, velho verde. Da hora. Esse episódio, eu sou um grande. Está sendo um pouco maior que os outros, né? É. É mais exploração e tudo mais, mas... Vamos por aqui, né? Uma boa. Agora, como é que a gente sobe ali? Vamos continuar o caminho do que está fazendo. O que é que a gente sobe ali? Olha aí, escolheu uma ria linda. E quem sabe a gente não volta aqui para umas férias, hein? Fiz esse rolê todo. Olha lá a ponte que nós estávamos passando aqui, bros. Para cá, será que tem um teijolo? Tem que ter, né? E aí, filho de dia. Ah, curtindo a solidão? Uma carta. Parece um pirata. Olha a roupa dele. Vamos ler. Descanse em paz, meu amigo pirata. Vamos lá. Vai. Não vai não, então não dá. Montes de osso, velho. Bom, jogando pelas roupas, eram colonos. Talvez tenham brigado. Não, eu acho que não. Olha como estão dispostos. É, você está certa. Estão empilhados. Ou foram jogados contra a parede. Já estavam mortos quando foram trazidos para cá. É uma vala comum, né? Olá? Traitores. Bom, olha a placa. Traidor. É um dos rebeldes. Que forma horrível de morrer. Tem mais um aqui. Mas não tem placa. Desculpa, cara. Com todo respeito. Tem mais alguns aqui, ó. Cara, tem um monte de coisa. Parece um Vale da Morte isso aqui. Não quero um jardim tão da hora ali, ó. Agora que está um... Olha aqui. Queita! Meu Deus. Porra. Bom, essa é uma forma de reprimir uma rebelião. Eu me pergunto se isso já era parte do plano. O quê? Assassinar todos os colonos? Não. Atrair eles na esperança de achar uma utopia. Só para roubar tudo o que eles tinham. Bom, estamos lidando com um monte de piratas. Nossa. Cara, olha isso. Até mesmo para piratas. Cara, lá estava com o jardim tão da hora. Tocando até uma música para do nada virar. Tá? Mas terminou o capítulo. Agora é New Devon. Mas isso vai ficando por aqui. E New Devon vai ficar para um próximo episódio. Beleza, galera? Então é isso aí. Deixa seu like para fortalecer. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo. Beleza? Valeu, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho